E aí, galerinha do YouTube? Galerinha, no vídeo de hoje eu tô aqui com a Bel e com a Emily. A galerinha. E a gente vai fazer um vídeo inédito aqui no YouTube. O vídeo vai ser fazendo slime e brincando de pega-pega. Como vai funcionar? A Bel vai ser a nossa pegadora. A gente vai muito feliz, mas pega-pega, mas todo dia a gente vai pega-pega. Tá, ela falou que a gente vai muito feliz, brincar de pega-pega e todo dia a gente vai brincar de pega-pega. E a gente vai, vou explicar agora certinho. Eu e a Emily vamos fugir da Bel. Porque a Bel vai tentar pegar o nosso slime. E a gente vai fazer. A gente vai fazer voltas na casa. E aí, toda vez que a gente passar por essa mesa, a gente vai pegar um ingrediente e vai colocar na vasilha e vai mexer. Né, Bel? Vai estar dentro daquele estojo ali. Dentro desse estojo aqui. Mas agora a gente vai fazer muito novo. Mas como a gente vai embora, a gente vai embora da casa da Mi. Ah, ela falou que a gente vai embora da casa da Mi. Mas a minha casa era em Balneário. Gente, pra quem não sabe, eu tô aqui em Santa Cruz. Tô visitando as minhas amigas e tudo mais. Tô visitando a cidade. E eu vim visitar a Emily e a Bel e a gente resolveu gravar. Né, Bel? Estava com saudade? E você estava com saudade, Emily? Muita. Mas a gente vai todo dia, todo dia, a gente vai fazer Limes. Limes. Ela fala Lime, gente. E Lime ela fala, tá bom? Então se ela falar Lime, é slime. Então a gente vai fazer com glitter. Com glitter. Gente, ela nem fala nada, né? Ela é muito quieta. Muito quieta, né, Bel? E você tem 100 segundos pra se inscrever aqui no canal, dar like nesse vídeo e ativar o sininho das notificações. Quer falar alguma coisa? Mas a gente vai multiplicar com... E é 5, 4, 3, 2, 1. Você conseguiu? Então você é mais rápida do que a Bel. Correndo. Ela é muito rápida. E agora vamos começar o desafio, Bel? Então, ó. Vamos todo mundo adotar. Vem pra esse lado, outro lado, Bel. A gente já pode... A gente já pode pegar o primeiro e com a gente. Não, não. A gente vai pegar... Vai começar o pega-pega, Bel. Fica aí. Quando eu disser já, a gente já pega aqui. Já pega esse aqui. Esse aqui tem um pouquinho de glitter. Pera aí, deixa eu tirar. Ó. Eu vou falar já e a Bel vai correr atrás da gente. Tá? Um, dois, três e já. Corre, Bel. Pega, Bel. Corre, Bel. Gente, eu vou pegar o primeiro e com a gente. Pega, Bel. Como é que eu não pode ir, Bel? Pega, Bel. Pega, Bel. Pega, Bel. Pega, Bel. Pega, 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 Pega. Pega, 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 Pega Ah, pegou a Vilela! Me pegou! Não! Corre ele, ele se salva! É aqui, vai, vai, vai! Pega o Vilela! Corre, corre! Cadê? Cadê? Vai, vai, vai! Vai, pega ele! Corre! Galerinha, eu vou ter que ficar aqui Eu vou fazer, então, slime parada Gente! Eu tô aqui, de boa Vai, velho! Vai, velho! Vai ganhar o jogo, vai! Vai, velho! Coloca o valor de mistura Vai, velho! Vai ganhar! Pega! Eu quero mexer! Gente, ela quer mexer um pouco, então vamos dar um descanso aqui pra ela se pegar Cuidado pra ela não te pegar, hein? Eu vou botar mais na minha cola Corre pra dentro! Adeus, eu não tive que pegar ela no colo Eu vou botar mais na minha cola Eu vou botar mais na minha cola Ah, ela tá lá! Corre, corre! Eu acho que ele não vai tentar mais baixo Eu acho que se eu pegar ela Ah! Ah! Bel, eu tive uma ideia Então a Bel vai ir no carrinho Aí eu empurro a Bel Vamos! Fica aí no meu colo? Gente, eu vou aproveitar esse tempinho que elas me deram Ah! Olha, gente A minha slime ela tá assim Falta botar mais boras Pegue ela, Bel! Pegue ela, Bel! Bel, pega ela! Ah! 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 Pegue ela, Emily! Me derramou cola! Gente, vem cá! Erro de gravações! Olha! Emily! Tua porta vai ficar glitterosa! Olha isso, galerinha! Uhum! Não, ali ó! Tá pingando glitter! Tá! Agora vamos descansar e fazer slime! Ai! Gente! A Bel tinha cansado! Então... Coloca minhas bolas! Eu corri atrás da Emily! Bel, vai mexendo que eu vou colocar o watts então! Eu fui a primeira a ser pegada pela Bel! Assim ó! Assim ó! Assim ó! Assim ó! Não, assim ó! Pronto! Agora mexe! Vou mexer com a Bel! Vou colocar agora a bolinha de isofone! Eu! Coloca ali, Bel! Pronto! Assim ó! Pode colocar mais glitter! Deu! Para a Bel mexer! Galerinha! A gente parou! Como eu falei pra vocês! E a Bel conseguiu nos pegar! A Bel não! A Bel me pegou! Olha só! Perdi pra Bel! E aí depois eu peguei a Emily! Porque a Bel tava muito cansada! Né Bel? A Bel cansou! Eu também! Eu tenho essa! Quer botar esse? Eu vou botar esse! Deu! Para a Bel mexe! Forçando a peruca Bel! A galerinha minha tá ficando assim! E Bel! Hã? Você tava cansada? Hã? E você gostou de pegar a gente? É legal né? Uhum! Então agora eu vou pegar na mão! E galerinha! Vocês gostaram desse desafio? Querem que eu faça outro? Lá na minha casa em Bola da Camoril! Com as minhas amigas de lá? Coloquem aqui nos comentários! Porque eu quero saber! E esse vídeo eu inventei minha conta própria! Ó Bel! Ficou bem legal! E aí galerinha! Vocês gostaram dos nossos slimes? Gostaram desse tipo de vídeo? Fazendo slime e brincando de pega-pega? E se vocês quiserem que eu faça! Fazendo slime e brincando de esconde-esconde! Coloca aqui nos comentários! Se vocês querem! Olha só! Daí a gente faz o esconde-esconde! Daí no esconde-esconde a gente pega os materiais e faz a slime! Bel! A Bel quer fazer um dia? A gente podia fazer assim! Olha! Os ingredientes estavam escondidos! A gente tinha que achar! Eu queria que alguém nos pegasse! Ele vai ser um gênio! Coloca aqui nos comentários! Ideias de vídeo pra gente fazer slime! Um beijo pra todos vocês! Manda beijo, Bel! Tchau! Tchau! E até o próximo vídeo! Tchau! Uh!